Oi, oi pessoal, boa tarde. Venho aqui para mais um vlog de produção e já venho aqui mostrando a cor que eu utilizei aqui no meu trabalho, foi essa daqui. Meu nome é Albainia, sou aqui a criadora deste canal Albainia Arte Sem Crochê e quem está chegando no Bahia, sejam bem-vindos ao meu canal. Espero que vocês gostem de cada vídeo que eu postar aqui neste canal. Gente, eu trabalhei o meu domingo, hoje é segunda-feira, dia 14 de fevereiro de 2022 e o meu domingo eu fiz uma produçãozinha pouca porque eu lavei roupa pela manhã e à tarde eu fiz esse trabalho aqui. Utilizei essa cor aqui, é o café com leite da marca Crochética. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. E eu utilizei bem pouquinha grama e... Aqui, ó. Café com leite, 638 metros, número 6. Eu gastei 208 gramas neste trabalho e vim aqui mostrar para vocês neste vlog de hoje. Desculpe, gente, por não ter postado mais vídeo, mas eu tive bem atarefada, pois eu também costuro, né? E como está iniciando as aulas, eu tive muita encomenda de máscara e não tive como estar produzindo o meu crochêzinho, né? Mas eu venho aqui hoje para mostrar para vocês o que eu produzi neste domingo. Vou deixar aqui, deixa eu ver. Vou pesar aqui para vocês verem que eu gastei bem pouquinho. Este barbando aqui, vou ligar aqui a balança para vocês verem que eu gastei bem pouquinho. Este aqui eu abri novo e... Olha só. Ainda tenho 431 gramas. Eu vou pesar aqui o meu trabalho e depois eu venho abrindo para vocês e medir. Olha só. 208 gramas deste trabalho aqui. Foi uma encomenda que eu tive. Ela me deu... Me deu uma amostra aqui, olha, gente. Ela me deu essa amostra aqui para fazer quase... Maiorzinho um pouquinho deste círculo aqui. Aí eu fui lá na... É um centrinho de mesa. Fui lá no canal da Luísa Delugue. E fiz este trabalho aqui. Eu não arrematei ainda, vou colocar a minha etiqueta. Olha que lindeza este centrinho de mesa. Olha os detalhezinhos. Bem, bem lindo. E bem econômico, né, gente? Um centrinho de mesa bem bonzinho de fazer. Rapidinho vocês fazem. Eu nem fiz os arremates ainda e vim aqui gravando para vocês. Porque hoje eu estava costurando. Que eu trabalho para uma confecção também. E terminei agora três horas as peças que eu estava fazendo. E vim aqui gravando para vocês. E este vídeo vai agora para vocês. Acho que até seis horas eu tenho postado, tá bom? Olha esse detalhezinho aqui, ó. Fiz do mesmo jeito da videoaula. Iniciei com um cordão de correntinha. Eu fiz com um círculo mágico. Eu não fiz com um cordão de correntinha. Aí iniciei do mesmo jeito que ela fez. Desculpa aí, gente, o barulho. As minhas meninas que estão ali. Eu iniciei com dez pontos altos separados por uma correntinha. E fiz do mesmo jeito que ela ensinou na videoaula. Se eu me lembrar, eu vou deixar aqui. Só um minuto, gente. Vou dar pra ver. Eu já utilizei essa barroca aqui, três e meio, ó. Que eu comprei sábado. Eu já utilizei ela. Eu gostei, só que eu tenho que me acostumar com ela ainda. Vai sair o vídeo aqui de comprenhas que eu fiz. E essa agulha aqui também tá no meio. Aí, ó. Ó, gente, voltando aqui. Tive que ajeitar a menina ali que tava. Aí eu peguei essa etiqueta aqui, ó. Pra colocar ela aqui. E ficar bem, bem lindinha. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Essa linda... Esse lindo centro de mesa. Da... Esqueci o nome agora. Espero que vocês gostem. Tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreva no canal. Ative a opção em todos. Para vocês receberem os conteúdos que eu estarei postando esses dias. Tá bom, gente? Se inscreva no canal. Curte e comenta e compartilha para mais conteúdo deste. Olha só. Minha etiqueta. Lindo centro de mesa. Bom, gente. Vou deixar esse videozinho no final pra vocês. Tá bom? Beijinhos. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.